Algumas pessoas usam essa expressão, coisa da cabeça, em um tom depreciativo, como se fosse fraqueza do outro, dificuldade que ele tem, ah, não consegue passar por esse tipo de situação. E aí, a pessoa que sente, sente mal, porque parece que ela é fraca, ainda mais nesse modelo social que a gente vive, como se você tivesse que saber como lidar com todas essas pressões. E por conta desse tom depreciativo, algumas pessoas se sentem super mal por estarem sentindo. E aí começam a pensar, nossa, deve ser coisa da minha cabeça, porque fulano já passou por isso, o outro ali já passou, tá todo mundo aqui no mesmo ambiente, não tem ninguém sofrendo como eu, não tem sintomas como eu, fulano disse que tem ansiedade, mas nunca ouvi, tendo crise, nada disso. A pessoa começa a questionar, muitas vezes, a negar o que sente, por causa da dificuldade de lidar com os outros ao falar sobre ansiedade.